Bromélia sem frisador. Olha gente, essa aula tá daqui, repleta de dicas, eu só vou mostrar o resultado pra vocês verem. Não usei frisador em nada. Olha que coisa linda que vocês vão aprender hoje. E além dessa montagem, ainda tem outra montagem também. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, fica com a gente nesse vídeo até o final. Se você não me conhecia, prazer, eu sou a professora Jace, bem-vinda ao nosso canal. Não esquece, se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho de notificações pra você receber as notificações dos nossos vídeos aí na sua casa. Deixa aquele like pra fortalecer o vídeo. Compartilhe pra que suas amigas possam ver esse vídeo também. Um beijo no coração de vocês, alunas que estão chegando agora e vocês que nos acompanham desde o início. Um beijo enorme pra vocês também. E sem mais delongas, vamos pra lá. Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos começar essa aula. Hoje eu vou trazer pra vocês uma aula de bromélia. A bromélia é uma planta que tem muitas variedades de modelos e cores. Então eu estou mostrando aí pra vocês, fotos pra vocês verem. E eu vou montar aqui a minha bromélia. Pra montar ela eu vou precisar de três moldes. O pequeno, o médio e o grande. Esses moldes vão ficar aí na descrição pra vocês fazerem. Ela é uma flor totalmente sem frisador. Vocês não vão precisar de frisador pra fazer nada. E também o nosso diferencial de pintura. Então fica com a gente que com certeza você vai gostar do resultado. Aí eu vou montar a minha do jeito que eu quero. E vocês montem da maneira de vocês. Vou trazer dicas aqui pra vocês montarem. Vocês se baseiem aí na qual você achar melhor pra você montar. Tá ok? Então vou começar mostrando aqui o detalhe na pintura. Olha esse vermelho aqui. Ele está bem vivo. Como foi que eu pintei? Eu usei a esponja e o dedo. Vou mostrar pra vocês como vocês fazerem de uma maneira que a tinta fique bem fixa no EVA. Que ela fique por igual e bem escura. E aqui eu só passei, só sombreei com a esponja que eu vou fazer esse trabalho agora. Eu não vou riscar nem cortar porque esse processo vocês já sabem. É pegar o molde e colocar em cima do EVA e cortar. Eu estou utilizando o EVA amarelo. Mas vocês podem utilizar da cor que vocês quiserem. Essa pontinha aqui vai ficar sem tinta. Porque ela vai ficar pra cima. A parte que a gente vai pintar é essa parte aqui mais rasinha. Mais boleada, tá? É essa parte que vocês vão pintar. Pra ela ficar assim. Esse efeito eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Pra ela ficar dessa forma. Aqui vocês vão usar três tamanhos. A pequena, a média e a grande. Vou só fazer o exemplo daqui na maior. Mas vocês vão fazer esse mesmo processo aqui na maior. Nas três. Aí o tamanho eu vou chamar de número. Vou chamar por número. Número um, número dois, número três. Quando a gente for pra montagem eu vou usar essas folhas aqui. Que eu já frisei. Gostei no vídeo do professor Josimar. De flores sem frisadores. Pra vocês fazerem. As folhas estão aqui. Vou utilizar ela. E essa daqui também eu vou utilizar essa folhinha sem frisador. Que já tem um vídeo. Então mais adiante vocês vão ver como é que nosso arranjo vai ficar com essas folhas. Que foi usada no frisador caseiro. E essa daqui que foi utilizada sem frisador. Se você não sabe. No final do vídeo vai aparecer a tela com a opção desses dois. Desses dois vídeos pra vocês assistir. Aqui eu procurei trazer três cores. Pra vocês verem que no arranjo vocês podem utilizar a quantidade de cor de folhas que vocês queiram. Um verde cana, um verde folha e um verde musgo. Aqui também se vocês quiserem pintar. Vocês podem pintar. Fica ao critério de vocês. Então eu trouxe essas três folhas aqui. Com esses três tons diferentes. Pra vocês verem que no arranjo também fica muito bonito essa brincadeira de cores. Aí vai ficar ao seu critério. Se você quer só com uma. Se você quer agregar mais cores ao seu arranjo. Então a princípio. Vou começar aqui com a pintura dessa pétala. Vou utilizar aqui a tinta vermelha. Pra tecido. Esse vermelho que eu estou usando. É o vermelho tomate. Se você também tem tinta pra tecido. E aquela outra tinta também que a gente está falando. Se você quiser. Se o tom ficar do seu agrado. Você pode utilizar aquele corante. Aqui na tinta pra tecido. Com a tinta pra tecido. Eu vou colocar minha pétalazinha aqui. Com a esponja. Vai ter necessidade de você utilizar a esponja. Você vai colocar a esponja aqui na tinta. Sempre tirando o excesso. Sempre tirando o excesso. Nunca vá na esponja direto na pétala não. Essa parte aqui eu vou riscar. Pra ser mais clara pra vocês. Só do meio pra cá que eu vou riscar. Com a esponja. Só essa parte aqui que eu quero sombreada. Por que já? Só essa parte. Porque essa aqui eu quero escura. Então só vou passar aqui sombreando ela. E aqui. Só pra dizer que eu pintei. Mas como é que eu vou querer mais escura. Olha o que é que eu vou fazer. Ela está toda riscada. O efeito da esponja que ela dá é riscada. Eu não quero esse efeito riscado. Vou vir com o dedo. Com tinta. Vou colocar aqui. E vou espalhar com o dedo essa tinta. Só daqui. Pra baixo. Esse efeito riscado aqui de cima. Você deixa. Você pega o dedo com tinta. E espalha bem aqui embaixo. Você vai espalhando a tinta. Quando você vê que a tinta que você colocou. Ela espalhou por todos os lados. Você vem com o dedo. E vai. Pressionando pra baixo. Pra você tirar o excesso. Nota que ela fica. A tinta fica mais fixa. Aí aqui atrás. Claro. Você vai esperar secar um pouquinho. Você vai vir com a esponja. Só pra dar uma sombreada. Aqui atrás. Você não precisa se preocupar muito. Porque. O que vai aparecer. É essa parte daqui. E ela vai dar esse efeito assim. Ó. Bem. Escuro. Né. Porque a bromélia. Geralmente essa parte de baixo. Ela é mais escura. Bem mais escura do que a de cima. E a do outro lado. Só sombreada. Porque ela quase não vai aparecer. Tá. Então ao fazer aqui. A gente vai frisar. Léia Rodrigues comenta. Nossa. Muito linda. Parabéns pela sabedoria que Deus concedeu. Que venha mais flores. Quem sabe o lírio, pipoca ou bromélia. Sou da Bahia. Olá Léia. Sua sugestão tá anotada aqui. Trouxemos a bromélia que você pediu. Espero que você goste. Iris Teixeira comentou. Linda flor magnólia. Parabéns professores. Como adquiri os frisadores de vocês? Sou de Minas. Se você tem dúvida com a Iris. Eu vou deixar aqui o contato. Nosso WhatsApp. Tanto vai ficar no vídeo. Como vai ficar na descrição do vídeo. Pra você querer adquirir nossos frisadores. É só chamar lá no WhatsApp. Bom gente. Pra vocês fazerem essa bromélia. Sem frisador. Vocês só vão precisar. Utilizar a chapinha. Não vai precisar usar a sanduicheira. Vamos lá. Vou começar a dica aqui pra vocês. Pra vocês fazerem essa flor sem o frisador. Vocês só vão aquecer. Dessa parte aqui. Que tá arriscada com a tinta de tecido. Pra cima. Você não aquece essa parte de baixo. Então você aperta aqui. Aperta aqui. Pressiona aqui. Pressiona aqui. Não precisa de força. Com essa parte pra baixo. Você vai dobrar o meio. E inclinar a pontinha aqui pra cima. Ela vai ficar assim. A parte que tá com a pintura mais escura. Você vai tipo dobrar o meio. Com o dedo indicador. Você vai colocar aqui dentro. E inclinar ela pra trás. Pra ela fazer esse efeito. Vou fazer aqui novamente. Pra vocês verem. Gente. Não precisa. Você apertar a chapinha com força não. Senão você vai quebrar. Você aperta aqui com delicadeza. Uma parte aqui. Outra aqui. E ela já tá aquecida. Com essa dobra. Você vai dobrar. Com a tinta mais escura pra cima. O dedo indicador passa por dentro. E puxa pra trás. Você vai fazer esse processo aqui. O dedo indicador fica em cima da pétala. E os dois embaixo. Fica embaixo pra apoiar. O polegar e o dedo do meio. O polegar e o dedo do meio. Vai ficar por baixo. Pra apoiar. Pra quando você puxar. Ela dar essa inclinaçãozinha aqui. Estão vendo? Vamos agora para a menor. A menor do mesmo jeito. Você aquece aqui. Não precisa tá batendo com a chapinha com força. Essa parte da pintura escura. Você coloca assim pra cima. E a mesma coisa. Com o dedo você vem. E aqui você faz essa inclinação pra trás. Não precisa mais do que isso. Esse efeito aqui que vai dar na nossa broméria. Tá? E aqui eu fiz. Eu já fiz aqui pra adiantar. Eu fiz dez maiores. Dez das médias. E dez das pequenas. Já estão tudo já marcadinha já. Pra gente começar a fazer. Espero que vocês tenham entendido. O lado que a gente vai passar as chapinhas, gente. É do lado que tá livre. Que está sem a pintura. Da pintura pra cima você vem, aquece a chapinha. E faz esse processo aqui. Não passa a chapinha, nem sanduicheira nesse lado de cá, não. Daqui pra cá não passa a chapinha, nem sanduicheira, nada. Só aquece a chapinha dessa parte do risquinho pra trás, ó. Pra você inclinar ele pra trás. Olha, gente. Aqui, como eu falei pra vocês, eu fiz dez, dez e dez. Essa é a quantidade que eu quero. Mas vocês podem fazer com mais. Isso vai ficar ao seu critério. Se você quiser fazer mais de uma, duas, três. Ela é muito... Sai muito econômica os moldes, gente. Eu gastei menos de meia folha de EVA pra fazer ela. Então, se você quiser a sua com mais pétalas, você pode fazer. Fique à vontade. Pra mim aqui vai ser o suficiente. Mas isso fica ao critério de vocês. Pra montagem dela, gente. Eu vou precisar de dois arames de 18 com aproximadamente 30 centímetros. Claro que depois vai haver necessidade de eu colocar mais um aramezinho aqui. Mas eu não vou trabalhar com arame maior. Porque isso vai dificultar no meu movimento. Por que que eu uso arame e não uso palito? Gente, porque o palito, ele não vai me dar flexibilidade. Se eu quiser pegar essas pétalas e inclinar ela mais pra um lado ou pra um outro. Se eu fizer isso com o palito, ele vai quebrar. Por isso eu aconselho que vocês usem um aramezinho. No caso, não. Dois arames número 18. Tá? Então, aqui a princípio. Vou passar a fita. Por que que eu vou passar a fita nele? Pra unir os dois. Pra eles ficarem juntos. Ó, vou passar aqui a fita. Pronto. E aqui tá terminado. Eu ainda, pra minha bromélia ficar mais segura. Vou pegar o alicatezinho aqui. Vou dar uma dobrinha, gente. Pouquinha na pontinha dele. Pronto. Eu dei aqui só uma dobrinha nele. E vamos começar pelas menores, tá? Vou, por enquanto, deixar aqui as outras tamanhos. Pedrinho Dias 19 comenta. Professora Jace, essa magnólia ficou linda. Amei. Sou Cláudia de Valparaíso. Beijos. Cláudia, muito obrigada pelo carinho. Maria Mendes comenta. Muito linda. Amei. Obrigada por compartilhar conosco seus conhecimentos. Vou comprar esse verniz. Ele dá um brilho intenso nas flores. Essa verniz que ela tá se referindo foi o verniz que o professor utilizou na flor da magnólia no nosso vídeo lá das tintas, que se você quiser assistir vai ficar na nossa playlist aqui também no final. Vamos iniciar aqui com a cola instantânea. Vocês vão colar a primeira, tanto faz pra um lado ou pro outro. Vocês vão colar ela aqui, mas fechadinha. Sim. Vocês vão colar a primeira, tanto faz você começar por esse lado ou pelo outro. Você vai colar de uma maneira que ela fique bem fechadinha, que o aramezinho aqui não apareça, tá? Mas ao mesmo tempo você deixa essa parte livre dela pra ela ficar com volume na ponta. E pra ela aparecer, pra aparecer essa voltinha que nós demos nela aqui. Então vamos colocar aqui. Você vai apertar aqui embaixo e deixar livre aqui em cima, ó. Pra cobrir esse arame mesmo. Aqui meu aramezinho tá aparecendo, então eu vou colocar um pouquinho de cola aqui dentro. Pra fechar ele, porque esse arame não pode aparecer. E aqui em seguida, esse trabalho mais, gente, dessa bromélia, vocês vão usar cola. Não vão usar linha nem fita mais. Aqui eu vou colocar a segunda do lado da primeira, ó. Mas sempre descendo, tá, gente? Não coloque na mesma altura, não. Ela vai sempre descer um pouquinho a primeira. Então vou passar cola aqui, uma pontinha. Outra, embaixo. Venho e coloco do ladinho aqui dela, mas sempre um pouquinho mais descida do que a primeira, tá? Sempre uma tem que ficar mais baixa do que a outra. Não procurem sempre fazer essa casadinha. Uma mais baixa que a outra. Não precisa você fazer elas tudo na mesma altura. Coloquei essa desse lado. Posterior, vou colocar outra desse lado de cá. Sempre eu aconselho... Eu aconselho que você escolhe sempre a de baixo aqui, ó. Nessa posição. E procure inclinar ela mais pra trás, pra ela não ficar reta, ó. Pra ela ficar assim e livre aqui. Então a cola, você só vai procurar passar a cola aqui embaixo. Pra ela ficar livre aqui em cima, ó. Tão vendo? Tão vendo? Pra ela ficar mais baixa e livre aqui em cima, ó. Tão vendo? Só cola aqui embaixo. A segunda eu vou colocar de frente com ela. A mesma coisa aqui embaixo, um pinguinho de cola só embaixo. Fechando. Aqui, ó. Essas pétalas aqui são do mesmo tamanho, viu? Tão vendo? Ó. Sempre uma mais baixa que a outra. Aqui ficou com espaço. Então eu só vou colocar um pinguinho de cola de nada do lado e do outro só pra encostar. Deixe ela mais folgada mesmo, ó. Não aperte muito não pra ela não ficar sufocada. O que vai dar volume é esse efeito aqui. Então não adianta você só colar uma em cima da outra pra ficar desse jeito, não. Deixe ela mais folgadinha. Deixe ela mais aberta. Então aqui eu vou fazendo sucessivamente. Olha, quando vocês forem fazer sucessivamente. pintar, procure inclinar elas pra trás também, ó. Um pouquinho pra ela dar mais abertura. Você vê que o vermelho aqui, ó. Ficou uma mais em cima, uma mais embaixo. É esse efeito mesmo que dá. Viu? Olha. Aqui, ó. Olha ela por trás como ela tá ficando. Linda, não é? Então vamos continuar aqui. Agora eu vou pro tamanho das médias. Se houver necessidade, como eu falei, vocês coloquem depois que você estiver finalizando, quando chegar mais ou menos aqui, se houver necessidade. Vocês coloquem mais arame. Não trabalhe com arame muito comprido, não. Porque isso dificulta o trabalho de vocês. Agora eu vou pras médias. Ó. Aqui. Vai sempre puxando, gente, elas pra trás um pouquinho, ó. Não só encostam no EVA, não. Não só encostam na outra, não. Sempre que vocês colarem, vão posicionando ela pra trás um pouquinho. Ó. Automaticamente, vocês estão vendo que aqui já vai tá dando uma proporção na altura. Aqui tá começando menor e aqui tá aumentando. Por quê? Porque essas pétalas são maiores que as primeiras. Gente, a gente tá muito feliz com o nosso canal. Muito obrigada a vocês, alunas novas que estão chegando agora. Pra vocês que já eram nossas alunas desde o começo. Muito, muito obrigada. A gente recebe muita mensagem no WhatsApp. A gente recebe muita mensagem carinhosa pelo Facebook também. Lá no nosso Facebook, a gente recebe aqui mesmo nos comentários dos vídeos. As pessoas dizendo que já faz parte da nossa família, que a nossa família já faz parte. Muito obrigada a vocês pelo carinho, viu? Pronto. Olha. Finalizei com a média. E agora eu vou para amanhã. Olha, gente. Vocês notem aqui. Eu tô fazendo assim com o movimento, porque o professor Josmar, ele tá aqui do lado passando cola pra mim. Pra ficar melhor. Notem aqui o segmento das cores. Essa aqui deu a entrada mais pra fora. Essa daqui não tá. É isso que vai causar a naturalidade e a diferença na sua peça. Essa daqui ficou... Deixa eu só passar um pouquinho de cola, que essa ficou sobressaindo aqui. Ó. É isso aqui que vai dar a naturalidade. E depois da pontinha, quando vocês finalizarem, se vocês ainda quiserem inclinar ela um pouquinho pro lado, pode. Que ainda vai ficar mais natural. Agora, eu vou para a maior, gente. Aqui, ó. Aí a maior você não esquece, não, gente. Sempre tá puxando as pétalas. A maior eu coloquei aqui. Sempre inclinando elas pra trás. Que é isso que vai dar o efeito nela. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou finalizar aqui com a última. Pra fazer o acabamento, essas duas aqui, você já não vai fazer esse segmento. Você vai colar elas mais próximas aqui uma da outra, assim, ó. Bem fechadinha aqui embaixo, ó. Ó. Elas vão ficar bem fechadinhas aqui pra cobrir o acabamento, tá? Então, eu vou colocar primeiro essa desse lado. Vou colocar aqui. Vou fechar. Ó, fechei, vou vir essa. E essa segunda, deixa eu colocar aqui pra envolver. E essa segunda também vou colocar aqui pra envolver ela, pra o acabamento ficar melhor. Envolva mais, viu? Então, vocês passam mais, pra ficar mais, o acabamento ficar mais bonito. Ó. Vendo aqui, tanto de um lado, quanto do outro. Gente, não percam a montagem desse arranjo. Vocês vão ficar de boca aberta com o final desse arranjo aqui. Tudo, lembrando, ó. Tudo sem frisador. Então, fica aí que você vai gostar. E detalhe, a gente ainda tá faltando um segredo que vai dar um efeito aqui muito bacana. Muito bonito mesmo, viu? Gente, olha. Agora eu vou mostrar pra vocês o segredozinho que a gente falou. Um dos segredozinhos. Isso aqui é massa de biscuit. Aqui vocês vão fazer como um rolinho, ó. Ele. E nessa pontinha eu optei pela cor amarela por conta da flor amarela. Mas vocês podem fazer de qualquer cor. Aqui, ó. Eu peguei a tinta verde. Ó. Vocês podem também pintar da cor que vocês quiserem. E vou pintar aqui só a pontinha dele, ó. Só a pontinha. Uns eu vou fazer pintar, dos outros eu não vou pintar. Pra onde é que eu vou colocar? Eu vou colocar na nossa bromélia. Uns eu vou deixar sem pintar. Então, o que é que eu vou fazer ainda pra essa bromélia ainda ficar mais bonita do que ela tá? Aqui eu vou colocar ele nessa posição. Aqui vai ser aleatório. Eu só fiz quatro. Mas vocês podem fazer mais. Foi só pra dar um charme nela. Aqui é como se fosse uns pistilhos. Não. Aqui é uns pistilhos. Aqui é como se fosse o brotinho que estivesse saindo dela. Então, você vai colar de uma maneira que ele fique assim, ó. Só mais a pontinha pra fora. Aqui eu vou passar a cola. Aí, aqui eu vou passar a cola nele, de um lado. Já se pode passar a cola instantânea no biscuit? Pode, gente. Pode passar sim a cola instantânea. Eu aconselho que vocês passem quando ele tiver mais ou menos sequinho. Vou colocar aqui nessa, ó. Nessa altura e vou colocar aqui, ó. E esse processo eu vou fazer mais em quatro. E eu vou colocar nas maiores. Vou colocar essa aqui desse lado. Não faço o mesmo segmento pra deixar ele mais natural. Lá eu coloco mais em cima, um outro mais embaixo, ó. Coloquei um aqui, um aqui. Vou colocar uma nessa menorzinha e aqui, por aqui, mais ou menos. Você faça aleatório. Onde você achar melhor, você coloca. Esse foi só um rolinho de biscuit, gente. Não tem dificuldade pra vocês fazerem. Se vocês não sabem fazer, no final desse vídeo vai ficar como fazer miolinho de copo de leite pra biscuit. Lá vai estar esse modelo. Aí se você, professora, eu não tenho a massa de biscuit, mas eu tenho a massa de EVA. Eu posso fazer? Pode, que vai ficar bonito também. E essa daqui eu vou colocar mais aqui embaixo. Ó, vou colocar mais aqui embaixo. Só um pouquinho mesmo pra segurar. Não precisa você passar muita cola, não. Que aí vai segurar. E olha, agora nós vamos ainda trabalhar com mais... Nós ainda vamos montar o nosso arranjo desse, ó. Vou colocar mais um aramezinho aqui pra fazer o acabamento e vamos montar esse arranjo. Vamos agora colocar as folhas nela também pra começar o nosso arranjo. Essa folha aqui tá na montagem da orquídea sem frisador, que eu vou passar pra... Aqui estão nossas folhas, eu fiz. Eu fiz uma média de 10, não significa que eu vou usar as 10, tá? Olha, essas folhas eu vou colocar aqui embaixo ao redor dela. Então, onde é que eu vou passar a cola? Não coloquei arame, porque eu só vou colocar nesse posicionamento dela aqui, ó. Coloco aqui e envolvo ela. E agora eu vou colocar ao redor dela toda. Uma mais baixa, uma mais alta, mas nesse mesmo segmento aqui. Aí o que acontece? Pra ficar desproporcional, eu vou cortar umas aqui pra umas ficarem mais altas, outras mais baixas. Mas lembrando que essas aqui vocês não precisam de arame, ó. Essa aqui já tá mais baixa. E assim você vai fazendo ao redor dela toda. Ó. E aqui você vai seguindo, ó. Vou colocar mais uma menor. Aqui, ó. E aqui, ó. Vou colocando, passando cola. Como ele vai ser um arranjo de centro, eu vou colocar aqui atrás também. Pode ficar de centro ou de mesa. Aí aqui eu vou colocando, espalhando as folhinhas aqui também, porque essa parte no jarro vai aparecer. Aqui vocês estão aprendendo, gente, que com uma folha de EVA, com menos de uma folha de EVA, vocês conseguem fazer um arranjo. E ganhar um valor extra aí pra você. Porque nem todos os clientes, às vezes, tem condições de comprar um arranjo mais caro. Bom, gente. Se vocês acham que o trabalho da gente valeu a pena, tá valendo a pena, já pode começar a comentar agora. Deixa o seu comentário o que é que você tá achando. Antes de terminar a aula, vai comentando que às vezes a gente termina a aula, se empolga pra ir fazer e acaba esquecendo do comentário da professora Jace. Esquece esquecendo do like, né? Então, deixa aqui o seu like, deixa o comentáriozinho pra mim, se você tá gostando ou não das nossas aulas. E olha como é que ela ficou. De um lado e do outro. E eu já vou voltar com a montagem pra vocês verem, tá? Bom, gente. Vamos montar dois tipos de arranjo pra vocês. Um de canto, um de centro. Quando eu falo de canto, é porque ele vai ficar todo virado pra frente. E o de centro é porque ele vai ficar espalhado. A princípio aqui, olha aqui a minha folha. Ela reta assim, ela fica muito artificial. Então, você dá uma seladinha nela pra ela ficar mais natural e ela fica mais bonita. Aqui tá a nossa bromélia terminada. Vou colocar aqui na argila, no centro do jarro. Esse jarro aqui foi um tronco de árvore que o Josi pegou na praça. Ia ser jogado fora. Ele pegou, aproveitou pra montar o nosso... Pra gente montar arranjos nele. Então, aqui, o pessoal lá da nossa escola viu como vamos fazê-lo. E eu trouxe pra montar esse arranjo pra vocês. Vou colocar aqui no centro a minha bromélia, ó. Ela vai ficar aqui no centro. Aí, aqui por trás, eu coloquei uma folha emendada. Eu coloquei uma folha com arame. Encaixei o arame nela pra ela ficar alta aqui, pra me dar altura nesse arranjo. Ó. Ela me deu altura e agora eu vou espalhar as folhas aqui por trás. Vou colocar de um lado. Sempre dando uma seladinha nas folhas pra trás. Do outro. Essa folha aqui tá mais baixa, ó. Sempre vocês procurem colocar elas na mesma posição do lado e do outro. Vou colocar essa aqui mais alta, ó. E essa daqui também vai ficar mais alta. E assim vou espalhando as minhas folhas. Essas menores aqui, ó. Eu cortei a folha maior e vou colocar aqui na frente, ó. Já se é essa gila. Essa gila a gente vai cobrir ela. Não se preocupe, não. Aqui a gente vai cobrir. E as folhas que sobraram, você vai procurando preencher os espaços aqui de trás. Olha, ela ficou toda proporcional, vocês estão vendo. Olha, ela ficou proporcional de espaço. Olha a nossa altura. Você vê que aqui eu só usei a argila, as folhagens que a gente fez com EVA mesmo e não tem nenhum acessório extra. Eu tenho acessórios aqui pra montagem, mas eu optei por não colocar pra usar somente o EVA e mostrar pra vocês com o que vocês têm em casa. Vocês são aptas a fazer um arranjo, sim, bonito. Já sei como é que você vai cobrir isso aqui. Olha, com o musgo. Com o musgo você vai colocar aqui. Olha que ele já cobriu a argila. Vou colocar um pouquinho aqui embaixo. Aí você abre ele e coloca aqui embaixo como se ele estivesse saindo do jarro também, ó. Olha. E aí, vamos pra segunda montagem? Espero que vocês tenham gostado dessa, mas sai daí não que ainda tem a segunda montagem. Muito obrigada pelo carinho. Bom, gente, veja só. Agora nós vamos montar um arranjo de centro ou de mesa. Já sei qual a diferença. Porque o arranjo de centro, vocês notem aqui as folhas, a colocação das folhas. Elas estão bem distribuídas ao redor do jarro. Então, essa aqui é a preparação pra um arranjo de centro. Quando você for montar um arranjo de centro na sua casa, prepare primeiro a saia, pra você ter mais ou menos uma noção de espaço, de como você vai distribuir as flores. Não adianta só você fazer um cacho de folhas de flor e encaixar aqui no meio, não. Você tem que se preocupar com a saia. A gente chama de saia de folhas. Mas aí, isso aqui é só pra você se basear no seu arranjo de centro, quando você for montar o seu. Aqui está a minha bromélia. Gente, é muito simples, ó. Vou colocar ela aqui no centro do arranjo. Vou colocar ela bem no centro e por na argila. Sempre procurem fechar os furinhos. E aqui vocês notam que ficou esse espaço. Vou aproveitar as folhas que eu fiz menor. Vou colocar espalhadas, cinco. Entre uma e a outra, vou colocar aqui ao redor também, aqui por trás. Vou colocar, porque ele é um arranjo, como eu falei, de centro. Vou colocar aqui nesse espaço, ó. E ficou a minha folha assim. E em seguida, eu vou pegar aqui, gente, e colocar o musgo só pra cobrir essa argila aqui por cima. Não sufoque muito o musgo, não. Senão fica feio. Ele é só pra colocar, pra cobrir a argila. Vou colocar aqui um pouquinho aqui atrás. E o professor Josimar vai girar a câmera pra vocês verem como é que... Não, eu vou girar ele pra vocês verem como é que ele ficou o nosso término desse arranjo, ó. Já coloquei mais aqui musgo nele ao redor pra cobrir a argila. O musgo você deixa parecendo mesmo, que ele já dá até um charme no nosso arranjo, ó. Vou girar aqui pra vocês verem, ó. Como é que ficou o nosso arranjo. Diga aí, me dê um comentário aí do que é que você achou o nosso arranjo, a nossa montagem, tá? A questão de preço, que vocês me perguntam muito, gente, se baseiem em 3 a 4 vezes que você gastou. Vai depender do jarro e do tanto de EVA. Digamos que aqui eu gastei uma folha e meia de EVA por conta das folhas, né? Então você vai calcular a folha e meia de EVA com o jarro argila. Aqui eu gastei muito pouco, né? E dá pra mim gerar uma renda extra aqui em casa, como você também pode gerar na sua casa. Espero que vocês tenham gostado dessa montagem simples, fácil, rápida, porém muito bonita. Deixa um comentário aqui pra mim, um like. Se você chegou até agora e não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, que nós temos esse tipo de conteúdo aqui constantemente pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima! Fiquem com Deus e até a próxima!